E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal, no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto bem polêmico porque vários estúdios de Hollywood estão mandando notificações extrajudiciais, cobrando multas, em muitos casos altíssimas pra brasileiros que baixaram filmes piratas na internet via torrent. Sim, é isso mesmo que você ouviu, algo que parecia uma ideia assim de outro mundo, que todo mundo jamais imaginaria acontecer no Brasil, afinal de contas, a maioria pensa que o Brasil é terra sem lei, está acontecendo, isso não é um projeto, não é uma ideia, tá? É algo que tá acontecendo no momento. Nesse vídeo eu vou te explicar como que é essa história, porque tem gente que defende, tem gente que é contra, tem gente que diz até mesmo, alguns especialistas falam, que as empresas que estão fazendo essa cobrança estão cometendo um crime, estão cometendo violações de privacidade ao entrar em contato com as pessoas, eu vou te explicar direito essa história e, cara, é um negócio meio complicado, não sei se vocês vão conseguir entender, eu demorei muito pra entender, mas é um assunto bem interessante e que eu acho que você vai gostar de assistir. Deixa o seu like, se inscreve se você for novo aqui no canal, que eu vou te explicar essa história direitinho, que como eu disse, é complicada, mas é bom você ficar ligado. Pra gente começar, pessoal, antes que eu esqueça, eu atualizei a lojinha do Geek Antenado, aqui na descrição você consegue ver um link onde todos os nossos produtos estão à venda, tem celular com preço bem legal, igual esse Poco X3 GT de 256GB branco que vocês estão vendo aqui no fundo, tem o Realme 3S lá atrás também, tem bastante coisa à venda, Smartband, tem fone de ouvido, enfim, dá uma conferidinha, me chama no Telegram se você quiser, o meu Telegram tá aí na tela, vale a pena porque os preços estão bem legais, a gente negocia diretamente, você vai falar diretamente comigo. Mas agora vamos pro assunto do vídeo porque, como eu disse, é uma parada bem interessante e bem complicada ao mesmo tempo. Vários estúdios de Hollywood conhecidos como copyright trolls, ou seja, trolls de direitos autorais, estão utilizando notificações extrajudiciais pra intimidar pessoas que fazem downloads ilegais dos seus filmes. A gente sabe quais filmes que estão gerando, digamos assim, essas notificações, essas multas pros usuários brasileiros, a gente sabe também quais os estúdios que estão fazendo isso, e a gente também sabe quais são os escritórios de advocacia que estão gerando essas notificações. Então eu vou te contar tudo isso aqui nesse vídeo pra que você fique por dentro do assunto, e não caia em furada, não pague algo que é desnecessário, porque sim, tem essa situação ainda. É válido você pagar? É necessário você pagar? Eu vou te explicar agora. De acordo com um advogado que é especialista em direitos autorais aqui no Brasil, ele disse que as produtoras, na maioria dos Estados Unidos, procuraram um escritório de advocacia brasileiro com expertise na área de propriedade intelectual. Expertise ou expertise? Eu não sei qual é o mais correto, mas vou colocar aqui expertise, porque parece mais bonito. Para que fosse desenhada e executada na forma da legislação brasileira a estratégia de defesa de seus direitos na esfera civil, assim como se aproximar e como proceder em relação ao público-alvo. Na prática, os estúdios enviam por e-mail notificações extrajudiciais para pessoas que baixam os filmes piratas. Nesses avisos, eles apontam que fazer downloads de obras protegidas por direitos autorais é ilegal e pedem que o violador pague uma multa pelos longa-metragens assistidos ou redistribuídos para resolver o problema sem recorrer à justiça. Antes de continuar, deixa eu explicar rapidinho o que é uma notificação extrajudicial, porque muitas pessoas não sabem. Basicamente, é uma notificação que você recebe de alguém para, digamos que, de forma amigável, resolver aquele problema entre ambas as partes. De forma que, caso você não aceite aquela notificação extrajudicial, se faça necessário recorrer a meios legais, ou seja, um processo, uma ação, alguma coisa na esfera judicial mesmo, para resolver aquele problema. Ou seja, digamos que um aviso de que, se você não resolver aqui diretamente comigo, eu vou te levar na justiça para resolver aquele problema. Acho que deu para entender, né? Mas aí, continuando, até o momento, o escritório brasileiro Guerra IP, em parceria com o escritório alemão PML, já enviou notificações para milhares de pessoas que baixaram os seguintes filmes online. Rambo Até o Fim, Posto de Combate, Furo em Alto Mar e vários outros filmes que vocês estão vendo aí na tela. Entre as produtoras que solicitaram esse aviso estão a Hanna-Barbera Productions, a Millennium Media, a Rambo 5 Productions e várias outras que vocês também estão vendo aí na tela. Não vou citar todas, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. Mas ok, você entendeu quais são os filmes e quais são os estúdios que estão fazendo isso. Agora vamos para o que interessa. A pessoa que recebeu essa notificação, ela tem que pagar? Ela é obrigada a pagar? De acordo com o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor? Não. Ela não deve pagar. Ela tem que proceder com muita cautela. A princípio, muita gente pensou que isso poderia ser um golpe de piste, né? Tipo assim, um cara, alguém, te envia e-mail, ou envia e-mail para milhares de pessoas, e se colar, colou. Quem pagar aquilo ali pagou, quem não pagar vai ficar por isso mesmo. Mas aí procuraram a fonte ali dessas notificações, né? No caso dos boletos que chegou por e-mail, dessas coisas assim, e viram que de fato era uma coisa concreta, era um escritório de advocacia que estava por trás daqueles e-mails e que não se tratava de um golpe. Mas isso significa que você tem que pagar? Mais uma vez eu digo que não. E na verdade não sou nem eu, Rafinha, que estou instruindo você a fazer isso. É o próprio IDEC. A pessoa deve ignorar o pedido extrajudicial e não entrar em contato com o número ou o endereço eletrônico que aparecem nas mensagens. Os fundamentos jurídicos e técnicos são dúbios. É importante que o consumidor não se intimide nem siga qualquer instrução dessas notificações, diz o IDEC, que como eu já falei, é o Instituto de Defesa do Consumidor. Além disso, o Tecnoblog, que é a fonte dessa notícia que eu estou trazendo para vocês, inclusive os links vão estar aqui na descrição, tudo bonitinho, se você quiser conferir a matéria, é mais uma matéria, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, o Tecnoblog procurou esse Guerra Advogados Associados, que foi quem enviou a maioria dos e-mails, e em nota eles disseram que esperam que os e-mails, exigindo indenização por violação de direitos autorais, reduzam o número de usuários que continuam baixando torrents. Então, seria muito mais uma espécie de intimidação por e-mails do que uma própria cobrança, onde as pessoas são obrigadas a pagar. Até porque, por mais que seja proibida a pirataria aqui no Brasil, e praticamente no mundo inteiro, a legislação brasileira não diz nada em relação a uma pessoa que fez um download de um arquivo pirata, de um filme pirata, ser obrigada a pagar uma indenização, a pagar uma quantia, ao estúdio que produziu aquele filme. Isso não está na nossa lei. Então, é muito importante deixar isso claro para as pessoas. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque não é só uma questão de ah, agora quem baixa filme pirata via torrent é multado, você baixou hoje, amanhã vai chegar um e-mail para você te cobrando um valor. Não é assim que funciona, pelo menos por enquanto, ainda não está funcionando assim. E de acordo com um pesquisador da UFPR, que é o Pedro Lana, esses estúdios têm como principal objetivo obter dinheiro através de táticas de intimidação. É algo muito parecido com o que já acontece há algum tempo aqui no YouTube, onde pessoas, às vezes até aleatórias, pegam memes, fazem a patente desses memes como se eles fossem os donos daquele conteúdo, e vão em vários canais que têm milhões de visualizações e que utilizaram uma imagem ou um áudio de algum meme e mandam notificação para o YouTube dizendo que aquele vídeo viola os direitos autorais. Aí eles provam por meio da patente, que de certa forma é ilegal, e conseguem puxar a monetização daquele canal para eles mesmos, entendeu? Então, assim, é um negócio muito complicado e que você precisa ter atenção. Se você receber ou se você já recebeu algum e-mail desse tipo, não pague. Procure aí os meios legais, verifique de todas as maneiras possíveis, porque, a princípio, a lei brasileira não te obriga a pagar essa notificação extrajudicial. Esse mesmo pesquisador também falou uma coisa que eu acho muito interessante. Segundo ele, é necessário sancionar os responsáveis pela criação de ferramentas de compartilhamento ilegal de filmes e séries, que são os maiores violadores de direitos, e não os usuários comuns. De acordo com ele, também não tem nenhum fundamento jurídico para multar essas pessoas que baixam torrents, porque eles defendem que a ausência de fins lucrativos, ou seja, o usuário que faz aquele download do torrent, ele não ganha dinheiro comercializando o arquivo, e por isso ele estaria isento de culpa. Eu concordo com isso, eu acho que a pessoa que baixa pirataria na internet hoje em dia, ela não está, geralmente, compartilhando nem ganhando dinheiro baixando aquele arquivo. Então, ele pode até ser culpado de fazer o download de um arquivo pirata, mas daí a ele ser multado em valores altíssimos é muito mais complicado. Eu podia ficar horas aqui comentando sobre esse assunto com vocês, pessoal, porque é uma discussão muito grande, muito vasta, tem muitos pontos para serem analisados. Eu nem comentei da questão da invasão de privacidade, né, porque vários desses escritórios que enviaram as notificações colocaram ali nas informações do e-mail e tudo mais, até mesmo questões de redes sociais das pessoas, porque uma vez que eles sabem o IP daquela pessoa, eles conseguiram ter acesso a dados pessoais, dados de redes sociais e por aí vai. Então, assim, é muita coisa a ser analisada. Mas o ponto principal que os especialistas dizem é que esses escritórios que estão mandando as notificações, eles não têm um objetivo pedagógico de tentar só intimidar e fazer as pessoas pararem de baixar a pirataria. Se fosse assim, esses escritórios fariam a mesma coisa que já é feita em outros países, que é uma medida bem pedagógica no sentido de assim, manda-se um aviso dizendo olha, você está baixando aqui muita pirataria, isso é ilegal. É bom você parar, porque se você continuar baixando, a gente vai te multar. Aí, se a pessoa parar, beleza, resolveu-se ali o problema, mas a princípio criou-se uma medida pedagógica, não foi uma multa direto. E aí, se a pessoa continuar baixando, continuar compartilhando, ela vai lá e recebe a multa, e aí sim, eles partem para uma situação legal, para uma situação judicial. O que os especialistas dizem é que esses escritórios só estão focados em lucro. E esse é o grande problema, porque como que eles estão falando que querem diminuir a pirataria, mas eles não estão fazendo uma medida que realmente faça sentido. Eles só querem puxar ali dinheiro do povo. Isso é uma questão muito mais financeira, entende? Então, esse é o ponto principal. Você recebeu notificação dessa? Comenta aqui embaixo. Se você conhece alguém também que recebeu notificação dessas, deixa aqui nos comentários, porque eu acho que deu para vocês entenderem qual que é o ponto do vídeo. Eu sou contra essa notificação, no sentido de chegar e já multar. Eu acho que teria que ser, de fato, uma medida mais pedagógica, aplicada primeiro. Mas eu queria saber qual que é a sua opinião sobre tudo isso. Espero que tenham gostado do vídeo, que eu só vou ficando por aqui. Aquele abraço a todos vocês. Valeu!